Viva por algo Viva por algo, não fique ocioso, procure em ti no que pode servir. Não se sente para sonhar inutilmente, o trabalho alegre te fará sorrir. Mãos cruzadas estão sempre cansadas, corações egoístas nunca são alegres. Muitos deveres a vida tem para ti, viva por algo enquanto puderes. Espalhe bênçãos em teus arredores, palavras gentis e sorrisos abertos. Melhores serão do que prata ou ouro, dissipam a dor com seus encantos. E quando o agradável pôr do sol se for, toda a terra agradeceu. Pois deixou para trás só simpatia e bondade, grato sendo, pois anoiteceu.